Toda vez que o país entra numa crise ou numa pauta que desgasta o presidente, ele vai ao cercadinho e lança uma frase de efeito que muda toda a pauta do país. Eu sinceramente não sei o que ele quis dizer com o país está no limite, mas o que eu quero dizer é que os únicos limites que eu me disponham a discutir com ele nesse momento é o limite que o país está chegando de 350 mil famílias ilutadas pelo Covid. É o limite de quase 4 mil mortos por dia. É o limite de mais de 14 milhões de desempregados. É o limite de mais de 19 milhões de brasileiros com fome. É o limite de mais de 125 milhões de brasileiros em segurança alimentar. É o limite de 800 mil micro e pequenas empresas fechadas por conta da pandemia. São esses os limites que eu quero debater com o presidente. Nenhum outro vai me mover.